Hoje vim fazer uma make com vocês para inspirar a beleza de poder sonhar e brilhar. Para isso eu vou usar os produtos da coleção Jantas de Avon, que celebra as mulheres. Vou usar a palheta todas em mim e a primeira cor vai ser a Francisca. E te contar como comecei no mundo da beleza. Eu sou representante Avon desde 2018. E quando eu comecei a revender a rede de apoio das mulheres foi super importante na minha trajetória. Agora vou usar a cor Thaís, esse rosa bem vibrante. E vibrante e empoderada eu me senti assim que me cadastrei. Recebi todo o apoio, ajuda e incentivo da minha executiva de beleza e de todas as representantes Avon. A terceira cor é a Clara, que vou usar para iluminar e potencializar essa make. Me lembro como se fosse hoje eu chegando nos encontros Avon, às vezes meio perdida. E sempre sendo recepcionada com sorrisos, ajuda e palavras que me motivaram e me trouxeram até aqui. E me fizeram sentir pronta para brilhar, sonhar e me transformar. Mulheres reais, como o nome das cores nas paletas Tudo Pra Mim e Todas em Mim. Vou usar o delineador retrato Diamond para olhos na cor glamurosa. Para valorizar o formato dos meus olhos, como fui e sou valorizada pelo time Avon, que está sempre enaltecendo seus representantes. Essa coleção teve sua campanha estrelada por representantes da beleza Avon. Foram as protagonistas dos vídeos e capa de revista. Um arraso! Para mais definição, vou usar a máscara de cílios Legendary Expansion. E te lembrar que juntas, como o nome da coleção, somos mais fortes. E nos lábios, vou usar o batom líquido Pore Stay na cor Malva Melhor Amiga, que é uma cor nova. E sabia que além de representante da beleza Avon, hoje também faço parte do time de influenciadores Avon, que é composto por criadores de conteúdos incríveis que estão sempre pensando juntos na melhor forma de levar os conteúdos e produtos até você, de uma maneira prática, leve e inspiradora. De esmalte, eu escolhi a cor para todas as horas, da linha Flight Rinks Crystal. Com ele, estou sempre pronta para qualquer situação e para brilhar. Pois cheguei até aqui, me permitindo ao novo, me unindo a mulheres fortes, empoderadas e que estão sempre prontas para encarar os desafios da vida. E agora me conta, você gostou da Make? E o que você achou da coleção Juntas? Eu simplesmente amei! E eu quero te convidar para participar desse movimento Juntas, em uma transformação que inspira beleza e potencializa as mulheres. Beijinho!